Música 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 E o EV Ok Não, eu não acredito Puta Ah, velho Nossa, mano Nossa, cara Nossa, desanimei total agora, velho Putz Ah, meu Tava na streak Do DNA DNA não, né? Tem nove negros, tipo Nove não é uma grande coisa Mas, ah, cara Vem pra mim, bro Tá Opa Provavelmente eu vou morrer Ah, sabia Tinha muita gente por ali, cara Mas, voltando ao assunto Eu gostei muito do feedback de vocês Ultimamente no canal Eu ainda vou fazer um vídeo falando Eita Eu ainda vou fazer um vídeo falando direito Sobre a BGS E como é que foi e tudo mais Porque eu conheci uma galera muito da hora lá Que eu ainda não conhecia pessoalmente O Adolfo, então, mano Foi, porra Muita gente até falava que eu era irmão do Adolfo, cara What the fuck Mas, ok Vamos continuar aqui Matando geral A gente já tá com 14 kills aqui Metade do caminho andado Tá Mas, bora continuar Opa Não, 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 não Agora, agora a gente ruxa Ah Ele conseguiu me matar Meio caminho andado aqui Meio caminho andado É, agora Agora eu tô começando a trollar, tá ligado Tá, tá, tá Tá lag Lag Tá muito lag aqui Essa sala, essa sala tá travando muito Por isso que eu tô morrendo muito, tá ligado Tudo culpa do lag Opa Nossa, velho Nossa, eu podia ter pego um quad feed ali Vacilei Cadê meu quad Meu Deus Meu Deus Que que foi isso Que que foi isso, cara Mano, eu joguei muito de pistola agora Nossa, cara Mano Foi um quad feed aquilo Nossa, cara Tio Ah, mano Eu sabia que ele ia me matar, velho Não sei porque que eu aceito essas gunfight Mas, nossa, velho Fique feliz comigo mesmo ali agora Vamos recarregar aqui Ah, caiu a sala Cê tá zoando Cê tá zoando Caiu a sala, cara Ah Ah, velho Ah, cara Bom, mas infelizmente Eu vou ter que ficar por aqui Eu tava com 26 kills Eu ia pegar a porra das 30 kills É... Eu tô devendo Mais um episódio dessa série pra vocês Já que Infelizmente A sala caiu, né Então Vamos fazer o seguinte Esse vídeo vai sair às 6 7 Esse vídeo vai sair às 7 Vamos ver se às 8 eu faço uma live Na Zubo Estrear Então fiquem de olho Beleza Às 8 horas Live stream Na Zubo Ok Link na descrição Então vamos lá É isso Pra dever Porque eu tava devendo pra vocês Um episódio maior Mas vamos fazer uma live De o que? Duas horas Duas horas Uma horinha de stream Assim Duas horinhas Ver como é que se sai Minha primeira stream na Zubo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Infelizmente Ele não foi maior Porque a sala Caiu na minha frente Na minha cara Assim Fecho pra seu otário Mas é isso aí Valeu Falou Até a próxima E quem sabe eu também não faça desafios Na stream Beleza Fui